Nós estamos falando de dois países grandes. O Brasil é a nona economia do mundo, a Índia quinta economia. Nós temos complementariedades imensas no setor de energia, petróleo, gás, biocombustíveis, geração de energia solar, eólica e também de biomassa e a mineração, que nós já exportamos, principalmente ouro aqui para a Índia, e podemos aumentar muito isso dentro dessa cooperação que está se fortalecendo agora com essa visita do presidente Bolsonaro, uma visita de Estado, e que o presidente Bolsonaro é o convidado especial da celebração do 70º aniversário da República da Índia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto